MÚSICA 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 Quem queremos mudar, o que é o final, em que o domínio é o destino, como em Portugal, seja feita a nossa bondade, a ser mentira, como é verdade. Seremos sincerados nesta vida, de nascer até morrer, perderemos a vontade de conseguir entender. Seremos sinceros nesta vida, de morrer, perderemos a vontade de conseguir entender. Censurados! Censurados! E viva a Cristina Carrilho! Se repitam muitas vezes este evento aqui.